Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um top 5. Ora, o top 5 que venceu no último, com mais comentários e mais respostas, foi o do Diogo Silva, e ele pergunta top 5 de carros até 2.500€. Ora, primeiro que tudo, o top 5 que venceu foi um que falava de picas e coisas, mas por motivos óbvios, não podemos abordar essas cenas e rolarganhas aqui. Mas eu pergunto, o Diogo Silva pergunta para meu top 5, meu, lembrando que é um top 5 meu, né? Cada um tem o seu, carros até 2.500€. Ora, o homem não especificou se eram carros do aço, carros económicos, carros de diesel, carros da gasolina, então eu vou deduzir que eram carros do aço, com alguma performance que eu gostasse. Então vamos lá, para primeiro, o 206 GTI. Apanham-se muitos a menos 2.500€, eu já tive um 206 GTI, no último vídeo até me esqueci de dizer, um azul, e para mim é um carro que trava muito bem, é superior ao Cup e ao 106 em muitos aspectos, excepto a andar. A andar não anda tão bem, mas aquele motor tem muito potencial, trocando ali umas pecinhas o carro fica muito, muito, muito bom. Segundo, não podia deixar de pôr aqui o 106 XSI, mas pronto, para não colocar aqui 2 Peugeots, podemos trocar, vá, por o Civic 1.6, o ESI, o Coupé. O Coupé, o ESI, o de 125 cv. É um carrito também bastante porreiro, com aquela mecânica de origem, é bastante fiável, já anda bastante bem, e temos um chassi que para levar um K20, futuramente, já está lá. É só chegar e trocar. Outro carro que não se encontra bem, bem, bem em 2.500€, mas procurando, a gente consegue achar. É o meu amado Corsa GESI, o Corsa B. Não é novidade que eu gosto muito desse Corsa, gosto muito da estética, gosto da mecânica. Não se apanham tão facilmente a 2.500€, mas procurando bem, eu já vi alguns a 2.500€, portanto, posso incluir aqui neste tópico. Depois, vá para quarto, o Polo 16 Valdas. Sim, o carro que nós vamos levar a Nürburgring, o carro que vai viajar até à Alemanha, se tudo correr bem. Para mim, eu também já tive um Polo, tive um Polo 1000, mas eu também acho que me esqueci de dizer isso no último vídeo. Tive um Polo 1000 branco e gostei do Polo, bastante fiável. O 16 Valdas é Volkswagen, tem aquela fiabilidade a nível de estrutura, de interiores, eu acho o carro muito resistente. Eu acho, pode ser que vocês não achem, eu acho. O meu Polo era super resistente. Aquela porcaria andou com a junta queimada quase 2 anos, portanto, tem mesmo que ser bom. Para quinto, e não é que seja um carro que eu goste a 100%, mas ele é bonito e foge aqui à regra, é o Rover, o 216, o Coupé. Tem um motor do, existe a versão como motor do CRX 130 e para mim é uma opção porreira para incluir aqui neste top 5, para fugir aqui à regra para um carro diferente. Andando aqui mais um. Podemos achar também, até 2.500€, um diesel vá, um irisa, TDAI de 90 e depois fazemos um swap para PD130 para andarmos ainda um barrote com chassi leve e mais coisa e dá? Que tal? Foi uma opçãozinha extra. Vai malta, deixem-me aí na descrição o próximo top 5 que eu faça, que eu aborde, lembrando, é a minha opinião e é o que eu acho, vocês podem ter outra. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, minhas plataformas de apoio, essas coisas todas. Fiquem bem, já sabem, o top 5 com mais comentários e mais likes e mais respostas é o top 5 que eu vou abordar no próximo vídeo. Fiquem bem, um grande abraço e já sabem como é que é, agora uma segunda. Um grande gás!